Música Tudo que a gente queria Era outro dia, não vi Nós dois e o luar Na beira do mar Era tão bom que eu não tinha mais pressa nenhuma Eu e você, juntos e pra que mais? Cheios de paz Nem foi preciso pedir pra você coisa alguma Eu e você, juntos e pra que mais? Pra que mais? Cheios de paz Música Ontem sonhei com a gente E de repente notei Nós dois e o luar Na beira do mar Até sonhei com a gente Mas de repente acordei Eu só não dei lugar Sem te encontrar Eu e você, juntos e pra que mais? Cheios de paz Quando essa história acabar Por querer de verdade Mais uma vez Nós dois e o luar Na beira do mar Eu e você, juntos e pra que mais? Saque mais Cheios de paz Quando essa história acabar Vou querer de verdade Mais uma vez Nós dois e o luar Na beira do mar Nós dois e o luar Na beira do mar Nós dois e o luar Na beira do mar Na beira do mar Eu e você, juntos e pra que mais? Na beira do mar